Em Belo Horizonte, os fiéis irão conhecer o projeto da nova Catedral Cristo Rei. A maquete abençoada pelo Papa Bento XVI irá percorrer as paróquias da Diocese. As hastes laterais unidas podem simbolizar duas mãos postas em atitude de oração ou ainda uma tenda que representa a morada de Deus entre os homens. A encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo, no meio do mundo. Então a Catedral Cristo Rei, ela pretende ser isso. Com três andares, a Catedral terá capacidade para 4 mil pessoas na nave e 15 mil pessoas no pátio externo. A maquete foi apresentada na exposição de homenagem aos 60 anos de sacerdócio do Papa Bento XVI. Na ocasião, o pontífice abençoou a réplica e elogiou a iniciativa e a coragem para uma construção deste porte. Uma das coisas que mais admirou o Papa Bento foi o tamanho, vamos dizer assim, do prédio, o volume de construção. E ele disse, olha, eu admiro pessoas que acreditam realmente na igreja a ponto de construírem igrejas grandes como esta. Ao final da exposição, a obra retornou para o Brasil e agora será apresentada aos fiéis da Arquidiocese. Uma celebração eucarística nesta terça-feira marcou o início da peregrinação da maquete pelas paróquias. A construção da Catedral Definitiva é um sonho que teve início há 90 anos com o primeiro arcebispo de Belo Horizonte. Um espaço para centralizar as atividades administrativas e religiosas da Arquidiocese ficou por muito tempo no papel. Agora, este projeto começa a ganhar forma e dar os primeiros passos para se tornar realidade. A obra arrojada é do arquiteto Oscar Niemeyer, que se destaca pela genialidade e presença histórica na arquitetura do Brasil. Uma escolha justa para projetar o espaço que será o coração desta igreja local. A Catedral representará este centro irradiador de fé, de cultura, de ação social da igreja. Uma obra grandiosa, porque não se limita ao espaço físico. Porque não é só a construção de uma igreja de pedras, mas de uma igreja viva, que estará mais próximo ali da periferia da nossa cidade, de tantas pessoas da nossa cidade, e acima de tudo atraindo cada vez mais corações para esta obra.